Fala pessoal, já vai deixando aquele like monstro aí pra nós, pra fortalecer nosso canal Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Vamos passando dicas aí pra vocês todos os dias Aqui pessoal, o que a gente tem aqui? Você compra o forno elétrico, aí depois de um tempo Ele acaba não assando direito, tá? Às vezes assa um pouco, às vezes assa só... Só em cima, às vezes ele fica cru por dentro, às vezes não tá assando como antes, entendeu? O que que acontece aqui? Vou falar pra vocês A maioria das vezes, raramente vai queimar a resistência, tá? Tá? Raramente ela vai queimar o procedimento Quando acontece, quando tem aquelas outras resistências, sem ser essa palito aqui, ó Aquelas outras que é uma só, que faz a volta aqui A de baixo ela sempre enverga, tá pessoal? Ela enverga e trinca, um tempo de uso, tá? Isso acontece mesmo Agora nesse caso aqui, qual que era o problema? E em outros casos também, tá pessoal? Pode acontecer isso, você pode verificar Você pode abrir o forno, tá? Tem a temperatura aqui que você coloca Às vezes você coloca no máximo aqui, ó Já que o que que acontece? Você coloca a temperatura no máximo aqui, 230 E mesmo assim ele não vai de jeito nenhum Aí você olha a resistência lá e você fala Ah, antes ela ficava vermelhinha e agora não fica mais Não é isso que você pensou já aí? Você falava assim, ah, ela ficava vermelhinha e agora não fica mais Aí você fica aqui, tenta tirar ele da tomada e ligar de novo Fica mudando aqui as funções, né? Aí o que que acontece? Vou falar pra você É essa peça aqui, tá pessoal? Esse daqui é o termostato dele Quando você liga ele, pessoal Bem aqui no meio aqui, ó Onde que eu tô mostrando aqui, ó Acho que vai dar uma focada Ele tá bem preto os contatos E ele tem que ficar bem limpinho Entendeu? Ele já tá todo queimadinho já Porque a corrente que passa por aqui Você abre o contato Às vezes ele dá um arcozinho aqui, entendeu? Quando você abre e fecha Abre e fecha Fica abre e fecha E ele também faz isso automaticamente Quando ele atinge a temperatura desejada Então, pessoal É isso daí que acontece Quando o forno começar a aparecer esses problemas aí É só você comprar um termostato desse daqui, ó E fazer a substituição Colocar no lugar Colocou aqui Parafusou Colocou a capinha dele Fechou Pronto Tá novo de novo Entendeu, pessoal? É só isso daí, ó Tá bem fez aqui Só fazer a troca dele Colocar um novo Ou também, pessoal Você tá por urgência aí Vai chegar visita na sua casa aí Você quer assar Tem só o forno pra fazer Aquele assadão gostoso Mas só que Não tem como consertar, né? Tem lugar pra você levar E tá com emergência O que você faz? Tá? O que pode ajudar vocês aí? Você pega Passa uma lixa aqui nesse contato, tá? Pega uma lixa Aí você fala Ah, mas não tem lugar pra comprar a lixa Pode usar aquela lixa de unha também Que vocês As mulheres usam também Pra fazer unha Toda mulher tem em casa Quer um palitinho, né? Quer uma lixa de palitinho Passa aqui no meio Esfrega bem Lixa o contato de baixo e de cima Tá? Tá vendo aí, pessoal? Bem ali no meio, ó Olha o contato dele lá Como é que é Dá uma lixadinha nele E depois coloca no lugar Pronto Vai voltar a funcionar Mas lembrando que depois Você tem que comprar uma nova, tá, pessoal? Então é isso daí Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar seu like aí Em breve estamos com mais vídeos aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!